Ai, pessoal, eu estou muito chateado, porque ninguém deixa like nos vídeos dos meus vídeos e até esse cara quer me atropelar. Deixa o like aí, pessoal. Vou ficar muito feliz. Eu sou o Sonic e agora, bora pro vídeo. Pô, amorzinho, você tem... você bem que poderia me amar mais, né? Não, não, eu tô cansada de você. Você só me trata mal, entendeu? Amor, eu te trago mal. Ai, entendeu? Você já foi me batido de novo. Você não me dá batido de rosas, mongolos. Você não me dá bolsa da Louis Vuitton, não me dá... Não sei se você tá entendendo. Você não fala que me ama. O máximo que você fala é esse amor, essa voz, entendeu? Amor, você tá mexendo grosso. A última vez que eu te dei uma bolsa, você engoliu ela. Era uma bolsa do 1,99. Mas era de couro, tava uma delícia. Ah, credo, amor. Você é mais grossa que eu. Amor, sabe o que é, meu amor? É que, na verdade, eu queria te dar um beijo com essa língua aqui. Eu nunca sei que eu tô terminando. Eu quero mais nada com você. Você tá entendendo? Amor, eu malhei minha bunda só por causa de você, amor. Deixa eu ver, vem aqui. Deixa eu ver. Ai, olha esse dedo aí. Olha esse dedo aí. Você é muito grosso e duro. Não, eu não quero. Eu estou terminando com você. Você tá me entendendo? Quema. Não sei. Não, te veram, por favor. Amor, você não faz isso. Não me bate. Eu sou baixinha, mas eu sou brava, hein? Eu danço pra você, meu amor. Assim, ó. Ai, meu Deus. Conga na conga. Não, ai. Deixa eu ver o dedo aí. Não consegue. Volta aqui, amor. Ai, ai, galera. Eu tava aqui andando pela cidade em busca de algum criminoso pra derrotar. Pra quem não percebeu ainda com a minha roupa, eu sou o Homem-Aranha. Se você gosta do Homem-Aranha, deixe uma nota aí de 0 a 10 pra esse traje dele aqui, que é uma roupa muito maneira. Olha só que louco. É uma roupa clássica do Homem-Aranha. Eu sou muito fã do Homem-Aranha e é muito legal jogar com ele aqui no GTA. Mas, o quê? Tem um carro explodido ali na frente? Quem será que fez essa algazarra por aqui pela cidade? Será que foi algum vilão? Shivenon! Oi, eu tô chorando. O que que houve? Eu tô muito magoada. Então, eu acabei de terminar com o meu namorado, Venom. Sabe? Eu tô muito triste. Mas, enfim, vai passar. A gente supera tudo nessa vida, né? É verdade, Shivenon. Você não tem que ficar sofrendo por causa daquele embuste. E outra... Não sei. O quê? O que que tá acontecendo que você tá chorando de verdade? Com esses seus dentes afiados e assustadores. Você também era uma vilã. O meu dever era de derrotar. Não, mas eu tô de paz. Tô com good vibes agora. E assim, eu terminei com ele porque ele é muito grosso, sabe? Ele só me tratava mal. Não era romântico. Eu falei pra ele que ele não me dava rosas, nem bobões. Falava que eu era linda, sabe? O que eu sei. Terminei. Tá, eu acho que eu entendi, Shivenon. Mas é porque você também é um pouco assim, né? Meio grossa, meio vilã, meio malvada. Tá entendendo? É verdade. Mas é que ultimamente, sabe? Eu tô meio sentimental. Não sei o que tá acontecendo comigo. Ah, eu entendi, Shivenon. Você tá precisando de um ombro amigo e de um parceiro mais carinhoso que você, né? Calma. Vem aqui então comigo, Shivenon. Eu posso te ajudar nessa tarefa. Eu acho que nós podemos... Sim, eu acho que nós podemos... Vem cá, deixa eu fazer uma massagem nas suas costas aqui. Faz uma massagem aqui. Isso. Eu tô precisando... Nossa, muito... Que isso. Você é um... Nossa, você faz massagem. Muito... Nossa. Faço massagem. Professor? Você dá aula disso? Aí tá muito bem, viu? Olha, eu sei. Essa daqui, ó. Essa daqui é muito boa. Adoro, na cara. É, né? Essa aqui também. Olha só, Shivenon. Eu fiz uma... Eu fiz aula de fisioterapia e daí eu aprendi umas técnicas de quiropraxia com fogo. Toma. Que não. É a fraqueza do Venom. Corre, corre, corre. Não, mas... Não sei. Parece que não tá me fazendo mal. Gostei, viu? Gostou do fogo? Gostei. Você tá me fazendo tão bem. Mas que Shivenon é essa que não tem medo de fogo? Será que ela é uma Shivenon da Deep Web? Eu tô achando um pouquinho suspeita essa parada aí. E ela tá dando trela pro Homem-Aranha. Será que ela tá querendo ficar com ele? Vamos dar uma olhada. Olha, Shivenon. Tem. Então, é... O que que você tá pensando? O que que você tá querendo comigo, Shivenon? Não, não é nada. Eu só achei, né? Tipo... Ah, você é um super-herói. Então, assim, eu acho que você deve ser uma pessoa bem romântica, né? Né? Assim... Ah, sou... Sou bem romântica. Com a Gwen, com a Mary Jane, elas sempre gostaram do pai. É, então, assim, como eu te falei, né? Eu tô solteira, acabei de terminar com o Venom. E, assim... Ah, queria saber, né? Se a gente poderia dar um beijo. E se conhecer melhor. Que doido, doido! Não, é sério. Olha aqui. Até escovei os dentes hoje. Tá limpinho. Oh, deixa eu... É porque... Olha só, acho que você não faz muito meu tipo, não, Shivenon. O quê? Por que você tá falando isso? É porque você... Olha pra mim como eu sou linda. Olha isso. Olha meu sorriso. Uau. De orelha pra ele. É, mas é que... É quando eu tinha uma orelha também. É, mas é porque, sei lá, tá um pouco estranho. Mas... Ah, não. Vem aqui. Para com isso. Nossa, você vai fazer assim? Calma. Acabei de terminar. Eu vou levar um fora. É isso? Não, não. Calma. Eu acho que é. Eu acho que é. Não vai ter jeito. Eu acho que eu vou... Eu não quero mesmo. Desculpe. Eu vou te comer, então. Ah, ela vai me engolir. Não! Ah! Isso, bem feito, tá vendo? Isso por você não estar querendo ficar comigo e me dar um fora. Pra você aprender essa lição. Ah, ela me engoliu. Ela me mordeu. Ah, ajuda aí, irmão. Isso, moço. Tá vendo? Tá vendo, moço? Isso é porque ele me deu um fora. Isso aí, mete o pé você também, hein? Ah, não vai ser comigo não, moça. Ah, alguém me ajuda. Ah! Estou até me engasgando com a minha própria língua. Ela é tão grande e grossa. Será que a Chiveno, ela tá me traindo com outro homem já? Ah, eu já não aguento. Eu acho que eu vou me jogar aqui de cima numa labareda de fogo pra eu morrer essa vida cruel. Ah! 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 Não, não joga! Eu voltei pra você, meu amorzinho. Eu vi que a vida sem você não é nada e que você é tudo pra mim. Amor, a gente... Me perdoa, meu amor, ter terminado com você. Ah, imagina. Isso nunca mais vai acontecer. Não, pode deixar. Eu vou falar uma coisa romântica pra você agora. Pode ser? Ah, não, pode ser. Ai, meu Deus, meu momento chegou. Você é como se fosse o pauzinho do picolé e eu o picolé. Fomos feitos um para o outro. Que dica em tu, eu amei. Que romântico brincar, me dá um beijinho. Dá um beijo. E assim viveram, felizes para sempre.